Azei sábado, a graça é grande para baixo. Ainda falo, só grande para baixo da tua casa. Azei sábado, a graça é grande para baixo. 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 O que é a minha vida? Oh, son, oh, son, m'zorou, m'ujhe s'ártir Piena vara, que te muda Oh, son, m'zorou, m'ujhe s'ártir Piena vara, que te muda Oh, son, m'zorou, m'zorou, m'ujhe s'ártir Piena vara, que te muda Piena vara, que te muda Obrigado. 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 Obrigado.